Olá meus queridos inscritos e amigos, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos falar sobre antena digital. O que aconteceu? Eu já fiz um vídeo explicando sobre antena digital. Existem vários vídeos, vídeos que existem no YouTube falando a respeito de antena digital e com carregador de celular. E as pessoas ficam realmente curiosas para saber se realmente isso funciona. Então eu decidi fazer vários testes. No primeiro vídeo eu desmontei o carregador de celular e fiz vários contatos em uma antena, em um cabo coaxial. E aí depois aqui neste vídeo eu estou desmontando uma antena para poder fazer uma ligação direta do carregador de celular direto na antena. Agora imagine se o carregador de celular funciona sozinho, dando aquele sinal digital maravilhoso que todo mundo vê aí nesses vídeos que são virais no YouTube. Imagina se ele estiver ligado a uma antena que é considerada também uma antena que pega sinal digital. Isso seria amplificado? Então eu resolvi fazer esse teste e eu fiz vários testes, várias ligações nessa antena e eu gostaria de mostrar para vocês o resultado final. Mas para vocês entenderem como funciona um sinal digital, ele é um sinal RF, ele vem como ondas. E saindo da emissora, ele tem um trajeto a percorrer até que chegue na casa do usuário. Esse sinal encontra algumas dificuldades, por exemplo, como árvores, montanhas, prédios. Isso vai dificultando a onda chegar perfeitamente até na sua casa. Então se você mora muito longe, muito longe do sinal da antena emissora, provavelmente você vai ter muita dificuldade de ter um bom sinal de antena de RF na sua casa. Isso me faz lembrar da história sobre a TV a cabo. Existia um senhor que queria vender televisão e para poder ele pegar a televisão e vender para o cliente, ele precisava de um bom sinal para mostrar que a televisão funcionava. Só que no lugar onde ele morava, a loja dele era num lugar que era difícil de chegar o sinal. Então ele tinha que pegar a televisão, levar no alto da montanha, onde a antena pegava um sinal bom e ele poder mostrar para o cliente que a televisão tinha um bom sinal, pegava e funcionava. Então ele teve uma ideia, em vez de pegar agora a TV e levar no alto da montanha para que as pessoas vissem que ela funcionava, ele resolveu instalar uma antena no alto daquela montanha para receber o sinal e começou a descer um cabo até a loja dele, onde funcionava bem a televisão da loja. Ele podia mostrar que a imagem funcionava legal e ele podia vender a televisão para os clientes. E a TV a cabo funcionou assim, começou desse jeito. Então ele pegou esse cabo e começou a distribuir da loja dele para outras casas vizinhas, distribuindo, ou seja, o sinal que ele recebia bem da antena que ficava no alto de um morro. E assim começou a surgir a TV a cabo. Essa foi a origem da TV a cabo. Então você precisa realmente, às vezes, de que sua antena esteja em uma boa posição, no local alto para que ela pegue os sinais digitais. O sinal digital aqui em casa é ruim, então eu tenho que deixar a minha antena o mais alto possível. A antena aqui de casa fica a 4 metros de altura e, mesmo assim, ela ainda não pega um bom sinal digital. Na verdade, o carregador de celular só serve para carregar celular. Ou seja, se você tem um bom sinal digital, se você utilizar apenas dois cabinhos de fio, por exemplo, como a antena vai funcionar perfeitamente. Então fica desvendado o mistério. Não existe funcionalidade para carregador de celular amplificar o sinal de antena. Se você gostou das explicações técnicas, eu gostaria que você viesse fazer parte do nosso canal. Se inscreva para fortalecer, deixe o seu joinha e assista também os nossos outros vídeos técnicos aqui do canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.